Hey! Seja muito bem-vindo ao canal. Eu espero que você goste do conteúdo que está por vir. Lembrando sempre que se você puder, dá aquele like, subscribe, sininho, seja lá onde você esteja vendo esse vídeo. Sei que vai estar ajudando muito o canal, beleza? Vamos lá? Mais um jogo, mais uma história, com mais alguma dica que eu posso dar para vocês. Falou! Uma coisa, vamos falar aqui, grupo de armas. Grupo de armas. Vários posts meus no grupo. Vários posts meus. Temos inventor, uma classe que, obviamente, se eu pudesse jogar, eu teria escolhido essa. Inventor é muito interessante. Você faz as merdas, inventa as coisas e dá dano. É basicamente isso. É para usar arma de fogo também. Você pode ser ferreiro, você pode ser balista, coraceiro. Enfim, tem vários tipos de inventor que você pode fazer e fabricar item superior. Tem uma regra aí para criação de item que é muito legal também. Não tem esse detalhe. Eu acho que tem que dar uma limada. Mas, ó, eu amei, cara. Para jogos como o Tormenta e variáveis, né? Eu acho muito interessante você ter realmente a possibilidade de fazer um personagem, um ferreiro. Que meu sonho é fazer um Ralph York ferreiro. É um personagem dos meus sonhos até o vigésimo nível. E eu posso ser aqui. Eu posso ser aqui. Eu vou pegar uns níveis de inventão. Eu vou fazer multi-class. Enfim, ele ganhou um monte de merda. Peraí, Ladino. Tem o rolê deles de vida. Ganha mais PM, porque eles têm mais habilidade. E tá que furtivo. A cada dois níveis, esse dano só aumenta em um DC. Mano, Ladino, eu achei que ficou, meu irmão. Mas assim, é uma arrombação da vida alheia, entendeu? Para você dar esse negócio, o cara tem que estar flanqueado ou desprevenido. Tá? Acabou. Aí você pode ser especialista nos rolês. Quantos que eles ganham? Dez! Caceta de agulha! Aí ganha evasão. A cuidade de arma é a única maneira, sem talentos, onde você pode usar destreza no modificador de ataque e dano com as armas corretas. Isso é pesado, tá? Lembrando que força tem o peso também. Aqui eles ainda usam peso por quilo. Eu sugeri eles mudarem isso, mas a gente vai chegar lá. Você pode pegar assassinar. Dá um ataque furtivo contra criatura. E se você aceitar, gastando dois PM, você dobra os danos de snick. Aí você, caralho, né? Nossa, tô dando dois de snick, vai pra quatro, é bom. Cacete, meu irmão, você tá vigente. Você dá um snick e ataque, você não sei o que. Você engravida, pessoal. Você não dá dano. Você só dá um dano e fala, meu Deus, você engravidei, gente. Tanto dano você me deu. Você pode ir buscar, gatuno. Enfim, tem várias coisas aqui que você vai pegando, que você faz o cara se ferrar e você dá snick nele durante o combate. Então, isso aí eu achei massa. Rei do crime, enfim. Lutador é o cara que vai no soco. Pessoas reclamaram que não tem monge, mas tem. É um lutador. É um cara que luta com as mãos. Se você quiser que ele lute com armas marciais, é arte marciais. Se você quiser que ele seja bar full, ele vai lutar com bar. Então, assim, não vejo diferença, não. Você pode fazer os ataques desarmados, gastar um PM para fazer um ataque desarmado adicional. Não pode gastar mais de um. Você pode dar duas sapoteadas na pessoa. Pode usar uma improvisada. Enfim, você vai ganhando coisas da classe, como todas as outras classes, e ganha com as habilidades específicas. O mago. O mago é o ponto de maior discussão, mas eu tenho que falar que eu amei a solução que eles encontraram. Porque, assim, sinceramente, eu acho... Ah, e tem o mago, o feiticeiro e o aroque no D&D. É gente que solta magia. Desportar. É a mesma coisa. Entendeu? Desurgia diferente. É uma culpa. Então, assim, o que é o mago? Os oito pontos de vida ganha dois pontos de vida por nível. Ainda aquela classe gripada ganha seis pontos de magia por nível e soma inteligência. Então, assim, você soma o seu bonde de inteligência no seu total de pontos de mana. Então, a pessoa aqui tem habilidades, mas ele usa para soltar magia. E vocês vão ver o quão importante é isso. A cada quatro níveis, ele usa magia. Ah, chega até o quinto nível. Tranquilo. O preço da magia é o rolê. Quando você é um mago, você vai escolher se você usa um foco. Então, você precisa de um objeto. E aí, ele muda as regras de como se usa magia. Você pode ter por linhagem, que literalmente é um feiticeiro, e muda como você usa magia. Ou memorização. Então, o clássico jeito de soltar magia. Na hora de soltar as coisas. Eu achei isso aqui excelente por um simples motivo. Ao invés de ter que criar 200 tipos diferentes de usuários de magia, eles podem lançar em suplementos bem simples mais um tipo de preço da magia. Sabe? Eu acho isso muito mais econômico e útil. Mas é achismo. Mais uma vez, tem que testar isso na mesa. Achei muito legal. Porque assim, Ah, meu meu feiticeiro, agora não tem mais. Tem, ô Jamanta. Faz o mago, compra a linhagem, se não tem que ser. É isso. Acabou. Você quer ser um mago, pelo sinal, memorização. E o do foco é baseado naquela mina que andava pelada, que a gente espera que esteja de roupa hoje em dia. Se tiver tormento, coitado. Que, enfim, tem suas maneiras de soltar magia. E aí você ganha uns rolês para dar um bucha aí no seu mago. Conhecimento mágico. Você pode ter um familiar. Você pode ter foco em escolas. Mago de batalha. Mago de batalha aprimorado. Você vai ganhando coisas para realmente customizar o estilo de magia que você vai ter. Achei muito legal. Nobre. Eu me recuso a ler essa clássica aqui. Eu achei ela completamente desnecessária por um simples motivo. Ou desnecessária, ou ela tem que mudar drasticamente. Nobre para mim não faz sentido com uma classe. Não é um tipo de treinamento que você tem. E ele basicamente parece ser uma coisa muito bonachona. E ele começa com a pior habilidade possível que pode acontecer em um jogo de RPG. Ele começa o jogo com um item à sua escolha normal ou mágico de até 2.000 tibais. Meu irmão, isso aqui é nojento de inútil. É nojento de inútil. Por quê? Você vai ganhar dinheiro. Você vai jogar isso aqui por quê? Porque tem que... Você vai fazer aventura para ganhar uns rolês. Então assim, ganhei essa espada mais uma aqui. Duas aventuras depois você tem Florete mais o Xoto, tá ligado? Então assim, eu acho que tem que existir uma classe que provavelmente nobre não serve. Nobre é background, tá ligado? Não, não. Eu sei que existe a classe. Eu sei que gente muito adora. Mas o jeito que ela ficou no playtest... Eu não consigo ver alguém olhando essa classe e querendo jogar. Welcome to your doom, Pedro de Souza. Muito obrigado por assinar. Então assim, aí eles ganham orgulho, poder da nobreza, aí tipo, você tem uns poderes, tipo, tacar dinheiro nas pessoas e ganham. Mentira, não é isso. Mas enfim, meio que você é um bardo, saca? Então assim, ele não é um nobre. E fora assim, e se ele perder a nobreza, enfim, aí ele ganha os poderes de riqueza e tal. Tipo, putz. Não sei. Como background, eu acho que funciona. Aliás, ser nobre é um background. Porque você pode deixar de ser ou não. Eu acho que dá pra gente brincar com algo aqui, assim, como... Algo que, por exemplo, igual o Mago, eu acho que ia ser muito interessante um personagem não focado em dinheiro, mas focado em contatos. Tipo, aí você escolhe se você tem contatos por ter envolvimento com a nobreza, com crime, com guildas, e aí você muda o jeito como o nobre funciona. E aí eu acho legal, porque você já tem um personagem focado em atrair pessoas, pra você usar elas como habilidades e poderes, mas também usar recursos de uma forma mais interessante. Desaprovo completamente usar dinheiro como recurso em habilidade de personagem, porque, cara, não. Simplesmente não. Então, assim, se fosse uma classe aonde você pudesse escolher assim como o Mago, ou como tatista, acho que não faz sentido nenhum, né? Pilantra, enfim, alguma coisa do tipo, assim. Cara, o Encho fala um negócio muito importante, assim, ah, se joga Hacking Slash ou de interpretação? Todo RPG vai ser de interpretação obrigatoriamente, porque tá escrito no nome do estilo de jogo, chama Roll Play Game. É um jogo que você tem que interpretar de alguma maneira o seu personagem, seja de primeira, terceira pessoa, ou de alguma coisa do estilo, ou... E tem o game, que são as regras. É obrigatório ter regras, é obrigatório seguir as regras. A regra de ouro, quando tá escrita num livro tipo O Vampiro, a segunda edição, e a primeira edição, que o Markin Reinhag é um imbecil, e eu falo isso claramente, abertamente, o primeiro livro do Vampiro é um lixo, é um lixo completo, onde ele escreveu assim, a regra de ouro é assim, olha, eu não sei o que eu fiz com as regras, então faz o seguinte, inventa alguma coisa quando você não souber o que fazer, e você geralmente não sabe o que fazer, porque essas regras são muitas. A regra de ouro correta, eu vi o Vinzão, no Jogando RPG, dando o melhor exemplo possível. Quando você trava na sessão por causa de regra, porque você não vai lembrar de alguma regra, ou jogador também não, em vez de parar pra ler o livro e descobrir, e fala, não, aí é a minha visão, dá o fator de vantagem pros jogadores, na interpretação da regra, que a gente não sabe ainda, e depois do jogo, você confere, a gente usa ela normalmente, e não muda a cena, obviamente, não importa o que. Isso é uma regra de ouro, mas segue as regras do jogo, entendeu? Ah, mas eu quero modificar o jogo, legal, joga uma campanha inteira pra você entender o jogo, a proposta dele, e aí você brincar com as regras, tá? É uma recomendação que eu faço, não é geral, se você tem uma base de game design, você tem total capacidade de ler um livro e fazer isso, mas não é, todo mundo tem esse acesso. Aliás, o Enxu Indie Studio que tá aqui, eu recomendo, quem tiver interesse em aprender game design, é um cara que tá se esforçando muito na área, entre em contato com ele, e ele vai poder dar dicas pra vocês, sobre isso, tá? Ele manja bastante sobre isso. Ele tem opiniões controversas, excelentes, porque ele foge completamente de concordar com todo mundo, e ele fala o que ele realmente acha. Então, paga o pau, beijo pra você. Então assim, eu não vou nem explorar muito, assim, porque eu realmente li, eu fiquei bem decepcionado com a classe de nobre, exatamente pelo que a Camila falou, é uma classe que tem uma importância razoável, até mesmo na história do jogo, mas eu acho que ela tem que ser mudada, e eu recomendaria a mudança pra algo como o que fizeram com o mago. Uma classe onde você pudesse escolher, onde você usaria o melhor dos seus contatos, contatos mesmo, assim, você tem a facilidade, você tem bônus nas escritas sociais pra agregar pessoas, que formar guildas, enfim, esse tipo de coisa, e consequentemente usar o seu dinheiro pra expandir isso aí. Eu acho isso muito mais legal. E é isso, de birra com você, é onde a gente tem, é só, entendeu? o mais importante é que eu te amo, que você é lindo, você é doze, entendeu? Que coisa bonita. Então tem o nobre aqui. O paladino, o paladino, ele parece muito com o, como é que chama? O cavaleiro, tá? Mas ele é um paladino, eu não lembro agora se ele tem algumas obrigações, ele tem obrigações e instituições assim como o clérigo, mas com o deus que ele escolhe. Então, teoricamente, você pode ser um paladino de um deus neutro, maligno, não sei ainda, porque eu não explorei essa parte aqui ainda, mas ele parece um paladino, tá? Eu não vejo, eu acho que seria interessante, eu acho interessante, é uma coisa que eu faço nas raras vezes que eu narro D&D 5ª edição, que eu mudo o título, né? Se o cara é Lofo Wood e o Paladino, se ele é Neutro Wood e outro nome, é Hospitalar, não, Hospitalar normalmente eu faço Caughty Wood, enfim, tem livros e sugestões na internet pra isso, mas é frescura minha, tá? Você não precisa, você pode fazer um paladino Caughty Evil, eu vou usar as regras aqui, beleza, tá? Não sei se funciona, mas é um paladino, eu achei interessante a maioria dos poderes deles. O Ranger, cara, o Ranger, ele funciona realmente como Ranger, e ele, assim como eu não perco a segunda edição, tá bom, tá razoavelmente bom, lembrando que eu preciso testar, ele começa com uma quantidade de vida razoável, tem pontos de vida baixos, consideradas classes que a gente já viu, tem bastante skills, extremamente importante, e, obviamente, ele é rastreador e tem o poder do caçador, que é literalmente como ele caça suas presas, sejam ele, né, humanoides ou monstros, e tem várias vantagens, inclusive, você ter um companheiro animal, você vai escolher, você vai poder customizar. Essa coisa de você poder customizar o seu personagem na evolução dele, e literalmente escolhendo, porque nenhuma dessas habilidades tem prequisito, sabe, são realmente como você tá enxergando o seu personagem, e conforme você vai jogando com o grupo, você, ah, puta, eu não ia comprar ervas curativas, mas, puta, a gente tá se fodendo muito, então acho que vai ser necessário, tá. Uma coisa também pro nobre, que eu recomendaria, é ele ser uma classe, assim como o clérigo, e até mesmo, né, o ranger, o paladino, mas focado em recuperar pontos de mana, seja no diálogo, no relaxamento, existem vários jogos, aliás, o Trevisan lê o Burning News, e ele sabe, vai saber do que eu estou falando, existe esse tipo de recurso de uma maneira bem interessante, eu acho que vai ser uma classe bem legal. E aí sim, o nobre entraria numa das escolhas, né, você vende o background nobre, principalmente se você comprar o background nobre, ou você como background de tipo um moleque de rua, e é um cara que se entrou na nobreza, tá ligado, tipo, na malandragem, tipo, é legal, aí já rola umas opções interessantes. E eu acho que a gente acabou. Como eu disse, as orícias, eu acho que deviam vir assim depois das raças, né, e eu vou confessar, elas estão extremamente decepcionantes pra mim, tá, do jeito que está aqui no playtest, né, obviamente usa do jeito que está, tal, tal, tal. Então, eu achei muito engraçado eles colocaram amnésico como background, porque a quantidade de jogador que faz isso por preguiça está aí, basicamente você ganha uma escolha de três skills pra treinar. E acabou. Tá? Não faz nada. Tipo, claro, dá a parte de background, narrativo, mas isso todo mundo faz, tá? Você ganha só mais uma opção. Sinto muita falta de alguma ferramenta narrativa como tem no entedição, acho que tem que chupinhar essa regra de alguma forma, sim, mas, talvez a lista de origens, até mesmo pela estrutura do nome, especificamente em Tormenta, eu faria diferente, tá? Não vejo nenhum problema em ter origens assim, do jeito que está, mas adicionar, mas aí eu não sei se seria muita coisa, ou adicionar ou mudar pra cultura, porque, sim, eu acho muito detalhado de uma riqueza enorme as diferenças culturais dos vários reinos, povoados, regiões que temos em Tormenta. Então, se você faz um anão que cresceu entre elfos, você literalmente não tem essa opção aqui, tá? Você pode pegar um negócio nada a ver, tipo, sei lá, Eremita, e falar que é um anão que cresceu entre os elfos, só que não dava com ele, sei lá. Então, assim, você vai ter que ser criativo pra inventar a merda. Então, assim, eu acho que se for pra escolher tradicional, trocar, eu acho muito mais importante trocar, colocar os reinos, porque, na criação dos personagens, vai ter um resumo de que é aquele reino, de que é aquela cultura, facilitando o personagem a interpretar, e aí sim vai dar uma escolha de perícias de que, normalmente, aquela cultura acaba sendo treinada. Acho muito ok. E aí você pode colocar os backgrounds mais ou menos da mesma forma, e em vez de dar um bolo de perícia, dar uma vantagem narrativa, assim como o D&D 5ª edição, que eu acharia extremamente interessante. Muito interessante mesmo. Sinceramente, eu colocaria só cultura e tiraria background, porque não sei se faria sentido. Se for possível, eu coloco os dois, dessa maneira que eu falei, ou de uma maneira melhor, essa sugestão não é nem de longe a mais otimizada, é como eu gostaria num livro completo, não no playtest. Mas é muito fácil, a galera vai ler, você vai pelo nome, dá uma lida, eu recomendo o jogador escolher pelo nome, ver qual que ele gostou, gostei, ver quais que ele aprende, por exemplo, o soldado, você pode escolher entre luta, enfim, você ganha, faz coisa. E ele também te ensina a fazer a sua própria origem, dá exemplos aqui interessantes. Aqui ele explica pontos de vida, pontos de mana, e aqui ele vai falar uma coisa muito pesada. Meu amigo, como você recupera pontos de vida e pontos de mana? Pons de vida você recupera de verdade, é com cura, mas às vezes ela acaba. Ponto de mana você recupera dando aquela dormida suave. Beleza? Não, a Camila mandou bem, já existe talento regional, mas talento não está aqui. A gente não sabe como vai ficar. E de qualquer forma, se existe talento regional, devia ser um talento que você ganharia, você vende alguma cultura, esse é o ponto. Entendeu? E aquela cultura te afeta, eu acho muito importante. Eu li algum texto de game design que ele prefere, por exemplo, que raças não dessem vantagens, não dessem características, tipo a visão no escuro, ok, mas não atributo, não skill, mas as culturas sim. Se você vive numa cultura que você pode ser um escravo ou ser um líder de escravo, você pode ganhar mais dois na carisma, mais dois na com e skills diferentes. Esse é um exemplo. Então, eu acho essa ideia mais interessante que o tormento entrega. Agora, se no final você obrigatoriamente tiver que escolher um talento regional, está tranquilo. Eu acho que os talentos regionais podem ser traduzidos de uma forma bem interessante para esse rolê de background, assim, sabe, eu acho que é legal. Ou o background ser isso, você escolhe uma origem e uma cultura. E aí, dá um combinho, alguma coisa assim, eu acho legal. Enfim, é peitete, tem que ser discutido, aliás, deixa eu pôr aqui também na minha lista de coisas para discutir origens. Porque, isso aqui eu vou postar lá na Masmonde Valcária, tá, para a gente poder conversar, eu vou marcar os autores para eles se fuderem mais, porque eles devem estar sendo chamados a cada seis segundos, dane-se. Vamos discutir mais. Mas, para eles ficarem de olho mesmo, né? Só que acontece, meu irmão, você recupera um ponto de vida e um ponto de mana por nível. Então, se você estiver no terceiro nível, você dormiu, você ganha três pontos de mana e três pontos de vida. se vira aí, amigão, provavelmente kit de cura dá uma ajudada, skill vai dar uma ajudada, se bem que eu acho que não. Magias vão ser importantes, o Pérego vai se fuder, porque ele vai acordar, meu irmão, ninguém está bem aqui, vamos curar essa porra. E eu achei extremamente interessante, mas extremamente interessante. Gostei muito disso, porque os personagens são muito mais fortes de primeiro nível, que eu acho que é uma proposta de tormenta, você começar um... Mano, eu sou aqui um herói, que eu quero atingir níveis épicos. Nível épico é 10 para cima. Então, está ok por mim, está ok. Você começa o jogo e já não vou ler. Só que sim, esse tipo de cura demanda, força, obriga o jogo a você investir, como o Eixo falou, em poções de cura, varinhas de cura, então é um gasto obrigatório que você tem que fazer e usar muito, muito mesmo, vai pôr no soro, assim, caralho, cacete. E pode criar várias complicações interessantes, sabe? Por exemplo, cara, interromper o descanso de um grupo de propósito como atividade dos oponentes, tipo um grupo de goblins, que ao invés de atacar diretamente um grupo, faz uma tática de guerrilha, para toda hora que eles forem dormir, eles deram um ataque a cada uma hora, saem correndo, dá um ataque uma hora, sabe? Surpresa, pá, surpresa, vai desestruturar todo o grupo e obviamente forçar eles a mudarem suas estratégias para poder conseguir descansar, senão eles não vão acabar a porra nenhuma e os goblins vão ganhar. Então, assim, é uma regra muito interessante porque dá para o mestre utilizar isso de várias formas diferentes. Novamente, tem que testar a matemática disso. Eu achei extremamente opressiva só que eu adorei a regra, entendeu? Não por maldade, mas, porra, achei legal. Achei bem legal. Nós temos aquela armadura que é destreza mais armadura, o tamanho influencia em diversas coisas, inclusive, não mudou muito isso, deslocamento, mesma coisa. Os bônus de periça são metade do seu nível modificado pelo seu atributo, mas, enfim, é aquela tabela lá, não precisa mostrar nada. e quando é treinado é metade do seu nível mais seu atributo mais dois. Que aí fica naquele negócio que eu achei meio... Uma solução que eu duvido que matemática seja viável ia ser, em vez de ser metade do nível, ser o seu nível direto. Ou, sei lá, três quartos do seu nível e para não impedir das pessoas ter que fazer essa conta infernal, você coloca lá na tabela e pronto. mas do jeito que está matematicamente em questão de game design eu acho que não vai funcionar a médio e longo prazo. Vai ficar a casa da mãe Joana essa questão. Porque pensa assim, tirando bônus, um guerreiro de vigésimo tem mais 12 de bônus de lutar e um mago tem mais 10. Então, assim, será que faz sentido? Não sei. Não sei. Discutível. É discutível. Eu acho que eu não cujo aqui na parte de discussão. Perícias. Perícias. Nós temos o post para a semana inteira lá. Tem os testes sem treinamentos que ele explica como é que funciona penalidade de armadura bem padrão. Aqui ele mostra todas as perícias que tem que aí a gente vê que tem fortitude. Iniciativa que não está na ficha oficial mas já tem a ficha arrumada acho que a própria Jampoa já lançou uma oficial e tem fichas editáveis aliás eu estou com uma aqui. Maladragem Misticismo é uma skill que você usa para soltar magia que é por int isso é muito importante porque é o que ela vai ter que usar é isso aqui. Achei legal. Achei legal ter diferentes atributos aí. Eu acho legal toda magia ter que usar eu posso estar errado mas eu achei legal que para soltar magia você tem que usar uma skill e ela é dominada por um atributo. Mesmo porque você possibilita desculpa o barulho de trás meu pai tem que falar alto com a namorada dele. Nem sei se vocês estão ouvindo mas eu achei interessante essa brincadeira eu ouvi já pessoas discutindo sobre isso mas eu achei muito válido de testar no playtest e ver como é que funciona isso e como os números são bem altos é extremamente viável você ter 18 de int 16 de carisma ou vice-versa e fazer rolar o negócio massa porque você como clérigo você ganha pontos de magia com wisdom então você quer ser um clérigo poderoso em poder em conseguir soltar ou você quer soltar precisamente achei muito legal eu gosto muito dessa distribuição de habilidades e skills entre imperícias por isso que eu gostei essa escolha de imperícias eu acho que foi a segunda coisa que eu mais gostei do Tormenta para ir teste vamos lá penalidade de armadura aí tem todas as listas de imperícias com as coisas que você pode fazer nada muito pois é tudo que é bom tem que acabar mas se você chegou até aqui muito obrigado se você não assinou ainda e viu o meu filme é bom dá aqui de subscribe sininho as coisas de like enxerga compartilhar que ajuda a galera e muito obrigado como sempre um abraço um beijo e muito respeito e muito obrigado